Galera da voz, rapidão aqui, vou dar uma explicação pra galera que tá me perguntando o porquê, qual a finalidade daquele exercício do cachorrinho. É o seguinte, a finalidade é colocar o seu diafragma trabalhando em espaços curtos com velocidades, movimentos mais rápidos, tá? Porque são momentos, existem os momentos da música que quando você estiver cantando você vai precisar de frequências mais rápidas. Então no começo você vai conseguir, cara, no máximo uns 10 segundos, tá? Depois você vai fazer ele mais acelerado. Então começando devagar você vai fazer nesse tempo aqui, ó. Depois vai aumentando. Difícil pra caraca, cara. Tenta aí e me fala o que que deu aí, tá? Tenta aí e me fala o que deu aí. Obrigado.